Este coração que bate de saudade Mas eu sei que um dia novamente te verei Eu tenho em mim Que o tempo passará E a vida se transformará E a esperança se eternizará Em Deus Assim como o rio corre para o mar Para o mar Assim como o mar abre seus braços para o rio Eu correrei para ti Como o rio corre para o mar Espere por mim, meu Deus Espere por mim Espere por mim O meu Deus Espere por mim 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 Tchau, tchau.